Olá, tudo bem? Sou Leandro Latu, fundador, diretor e professor da Music2U, aulas de música em domicílio. Mais um vídeo da série Estudos de Resultados, estudo para resultados, cinco exercícios que fazem a diferença realmente, coisas que eu uso para mim e que eu vejo que fazem muita diferença para mim e para os alunos, para todo mundo. Esse vai ser mais um exercício do Abel Carlevaro, não sei se você já conhece, o Abel Carlevaro dedicou a vida para o estudo da técnica, ele tem muito material didático, muito rico, ele tem cinco livros de técnica, fora os estudos dele, avulsos, micro estudos e tantos outros. Ele foi aluno direto do Segovia, quando o Segovia veio para o Uruguai, na época da guerra, muitos artistas vinham aqui para a América do Sul, Uruguai, Argentina, Brasil, e ele fez tudo isso aí de técnica. Esse vídeo é sobre movimento transversal. Já estou aqui na postura do violão clássico, apoio do pé, você pode, se não tiver o apoio, por livros, por alguma coisa aí que dê essa postura, tem um vídeo lá falando melhor sobre as posturas. Então, o que é o movimento transversal? O nosso braço, ele não vai reto, ele faz o ângulo, quando você abre. Então, a inclinação do braço do violão é importante. Só que, assim, os movimentos, os acordes que a gente faz, nem sempre são nesse sentido. Então, às vezes a gente faz, por exemplo, experimenta aí, fazer uma escadinha, por exemplo, um acorde assim, lá em cima, corda 6, casa 5, na corda 5, casa 6, corda 4, casa 7, corda 3, casa 8. Então, já não vai ser tão confortável se eu ficar com a mão daquele jeito, o braço daquele jeito, vai ficar bem ruim. Então, eu vou ter que abrir o braço. Agora, faz o contrário, faz a mesma coisa ao contrário. Então, dedo 1, na corda 3, casa 5, depois na corda 4, casa 6, corda 5, casa 7, corda 6, casa 8. Nessa posição, você vai ver que fica mais confortável se o cotovelo mais fechado, mais junto do seu corpo. Certo? Vamos alternar essas duas posições. Então, quando você faz aquela primeira, vai ficar mais confortável se você abrir o braço, né? Você pode conseguir com o braço fechado, mas aí você vai ter que dobrar o pulso, aquilo que é ruim também, né? Imagina você tocar muito tempo, uma hora, duas, três por dia com pulso assim. Você vai acabar tendo uma lesão, porque você está comprimindo o tendão. O pessoal fala, você tem que tocar sempre com um movimento mais natural do seu corpo. Como você pega uma mala, né? Você pega reta assim, ou você pega dobrando o pulso aqui? Claro que é reto, né? Você vai ter mais força. Enfim, vamos ao exercício. O exercício vai ter aí a partitura, pra baixar. É um Fá, ele começa sempre na mesma nota, só que ele vai mudando a oitava. Ou pegando o Fá em outros lugares. Mas o mais importante é que ele vai trabalhar muito essa alternância de posições. Então, por exemplo, primeiro vai ser braço aberto, braço fechado, braço aberto, braço fechado. Em cima daquilo que eu falei no começo. Então, por exemplo, eu vou demonstrar aqui o começo do exercício. Então, eu vou demonstrar agora o começo do exercício. Então, agora eu vou demonstrar o começo do exercício. Então, eu vou demonstrar o começo do exercício. Então, eu vou demonstrar o começo do exercício. Certo. Agora eu vou fazer o exercício mais completo. Esse é o primeiro. Esse segundo agora vai ser... Como se fosse uma extensão desse primeiro. Ele vai continuar pegando sempre a mesma nota. Começando com o Fá. Aí vai subindo de meio em meio tom, né? Esse primeiro subiu do Fá até o Si. Até começando na casa 7. Esse agora vai do Fá até o Lá, casa 5. Só que ele vai estender mais as oitavas. Ele vai pegar até uma nota mais aguda. Então, vamos para o segundo exercício. E aí, vamos para o próximo exercício. E aí, vamos para o próximo exercício. E aí, vamos para o próximo exercício. Então, é isso. Vai ter aí na tablatura o detalhe do dedo. Quando faz a transição. Para quando eu vou para a frente. Por exemplo. Nos dois exercícios vai ser igual. Isso daí. Bom, eu acabei. Aí eu vou tocar a corda 4 solta. E eu vou tocar a mesma nota que eu estava. Que era o Fá. Só que com o dedo 2 aqui. Eu estava terminando com o 3. Aí eu toco a corda 4 com o dedo 2. E aí... Não, toca. Desculpa. Terminei aqui no Fá com o dedo 3. Aí eu vou tocar a corda 4 solta. E vou tocar o mesmo Fá com o dedo 2. Para eu dizer que aí, dessa forma, meu dedo 1 já vai cair ali no Fá sustenido. A próxima nota. Certo? Então, o final do exercício. E aí continua sempre a mesma lógica. Terminou. 0, 2. Eu continuo. Eu vou estar sempre preparando para a próxima. Na volta. Os dois exercícios também. A mesma lógica. Na volta. Vou fazer aqui na casa 3. O sol. Então, eu vou ali. Agora eu estou com o dedo 3 na nota. Que é o sol, no caso. Vou tocar a corda 4 solta. E agora eu vou tocar com o dedo 4. O mesmo sol. Porque assim a minha mão já vai ficar do jeito para voltar. O dedo 1 já vai estar na posição para tocar o Fá sustenido. E aí eu vou fazer a volta. 0, 4. Certo? Então, quando vai para frente, 0, 2. Quando volta, é 0, 4. Tem mais um detalhe aí. É mais isso mesmo. Então, eu tentei. Eu puxei a blusa aqui. Está frio hoje aqui em São Paulo. Mas, inclinar muito o braço. Tentar não dobrar o pulso. Finge que tem um cimento aí. Eu penso assim. E não ficar dobrando o pulso. Porque senão você perde isso. Então, é isso. Você está tocando músicas difíceis. Então, tem que trabalhar mais o braço. Às vezes a gente erra uma música. Não consegue. Fica frustrado. Revoltado. Mas, às vezes, tem que ver. Não é só o dedo. O dedo é a ponta do iceberg. Tem que trabalhar. Polegar. Também é o dedo. Mas fica atrás. O braço. O antebraço. O braço. O ombro. Essa movimentação. A angulação. Tanto que você vê aí. Pessoas de diferentes tamanhos. Que tocam bem o violão. Mais baixos. Mais pesados. Mais altos. Mais. Não tem. Não tem limite. Às vezes a pessoa tem a mão menor. Mas ela tem uma flexibilidade. Que ajuda. Tem uma postura. Uma movimentação. Ali. Que ajuda. Ok. Se você gostou. Se inscreve no canal. Para você receber os vídeos em primeira mão. Dê um comentário. Crítica. Sugestão de novos vídeos. Sua opinião muito importante. Soledro Latu. Coordenador e professor da Music True. A gente tem aulas online. E aulas presenciais em São Paulo. Em domicílio. Ok. É isso. Bons estudos. E um abraço.